Mil e Uma Nail Designers de Sucesso Olá, o meu nome é Priscila de Souza Dias, tenho 30 anos, moro em Pereira Barreto, interior de São Paulo. Sou a Devivete há dois anos e meio e conheci a diva Luciana Rangel no Facebook. Me apaixonei pelos desenhos e resolvi fazer o curso de Onistruck para aprimorar o meu trabalho.